Bom, e quem entra no álbum das figurinhas dos mais bonitos da Copa? Entre os mais de 700 jogadores que estão na Rússia, já há os preferidos. Para elas, eles são mais do que grandes jogadores. Ele é maravilhoso, gente. É o goleiro, não é? É. Nossa, muito lindo. Esses caras têm sido considerados os bonitões da Copa. Essa turma de estudantes adorou começar a semana assim, falando de futebol. Quer dizer, beleza no futebol. As meninas vão escolher quem são os titulares do time delas. E para jogar na seleção dos bonitões da Copa, vamos conhecer quem as nossas técnicas escalaram. Quais foram as características do seu jogador prediléreo? Bem, quando eu olhei, ele tinha um olhar tão penetrante que eu tive que escolher essa pessoa. Eu escolhi ele porque eu acho ele muito gato e ele joga muito bem. Dá só uma olhada. Tem o Piquet, da Espanha, os alemães Mats Hummels e Kevin Trapp, o islandês Rurik Gislason, Cristiano Ronaldo e o goleiro Alisson. Tem ainda o Neymar, de cabelo novo. E os motivos para a convocação estão na ponta da língua. Ah, ele é todo charmoso, né? Tem uma mulher incrível, joga muito bem. Ele está meio zoado nessa foto aqui, mas ele é bonito. Dependesse do seu voto, a Islândia segue em frente. Oh, lógico! Pode ser no primeiro olhar, pode vir com o tempo, uma espécie de admiração. Achar uma pessoa bonita é reconhecer que essa ou aquela forma nos faz bem. E, às vezes, perceber o que nem todos conseguiram enxergar. Na escalação dos mais belos, esse grupo de amigas procurou algo mais. Além de eu achar ele um belo homem, ele é um homem digno, um homem de coração grande. Ele abraça causas mundialmente. Ah, mas e o nosso craque, o Neymar? Será que agradou? Zero, 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 zero. Menos dois.